Fala, Techers! Vocês viram que nas últimas semanas e até mesmo nesta semana, o coronavírus ou o Covid-19 ganhou as notícias. Então tem muita gente no Brasil que já está contaminada, tem muita gente no mundo, milhares, até centenas de pessoas no mundo, que estão com o vírus. Então eu comecei a pensar como que a tecnologia pode ajudar na prevenção e até mesmo no controle desta doença, que pelo jeito vai assustar muita gente ainda nos próximos meses. E como é um assunto sério, eu comecei a pensar assim, pô, Big Data, todo mundo fala de Big Data, todo mundo fala de Data Science, todo mundo fala dessas novas tecnologias, dessas novas formas da gente prever as coisas ou até mesmo de controlar informações de uma forma mais dinâmica e mais rápida. Eu comecei a pesquisar no GitHub e acabei encontrando um monte de aplicações bem interessantes de Big Data e de Data Science sobre o Covid-19. E eu quero compartilhar isso com vocês agora neste TechCast. São três aplicações de código aberto, foram desenvolvidas em R, em Python, duas em Python, uma em R, que fazem uma amostra de tudo o que está acontecendo no mundo em relação a esse vírus que está dominando tudo aí, como a gente está vendo. E provavelmente nas próximas semanas aqui no Brasil o negócio vai ficar bem complicado. Então é legal a gente ficar de olho. E outra coisa, apesar da crise, apesar do medo de pegar essa gripe danada aí, a gente ainda pode aprender com ela. Por isso eu vou trazer estas três aplicações de código aberto que estão no GitHub e todos os links vão estar aí embaixo na descrição para a gente tirar algo de bom de toda essa crise. Então você vai poder estudar o código, vai poder ver como os desenvolvedores, como o programador ali principal fez para conseguir as informações. E com isso você pode aprender um pouco mais sobre Big Data e Data Science, que eu acho que são aí as profissões do futuro, ou pelo menos as tecnologias que vão dominar o mundo nos próximos anos. Então eu achei bacana trazer esse conteúdo para você. Então agora vamos lá, vamos para o GitHub, vamos ver três aplicações, três formas de a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo sobre o Covid-19, o maldito do coronavírus. A primeira aplicação que eu quero mostrar para vocês é essa aqui do John Hopkins, que é uma universidade lá dos Estados Unidos. E eles fizeram um gráfico bem legal que acompanha quase em tempo real tudo o que está acontecendo em relação ao Covid-19 no mundo. Então ele tem aqui uma dashboard visual, onde você pode acompanhar como está, ou como estão a transmissão ou as pessoas contaminadas com o Covid-19 no mundo. Eu digo que é quase em tempo real, porque está aqui que a última atualização foi do dia 13, do 3 às 11h53. Eu estou gravando agora, é meio dia e pouco. Então ainda não atualizou para esse momento. E as informações do Brasil ainda não estão 100% contabilizadas, mas ela aparece aqui também, você consegue vir aqui no mapa, você clica e ele te mostra os casos confirmados. Tem 85, mas pelo que eu vi na imprensa aí, já são mais de 100. Mas olha só, já mostrou que tem os 85 aqui. Então atualizou, porque de manhã, quando eu tinha visto antes, estava com 70 e poucos casos confirmados no Brasil. Era a informação de ontem à noite. Agora ele já está atualizando. Então aqui já tem 85 casos confirmados e ele dá as informações país a país. Então é bem interessante, é legal. E é uma dashboard bem legal. Eles montaram um negócio bem complexo, bem interessante mesmo. Tirando a parte meio horrível desse negócio, de ver tanta gente com essa doença, você pode aprender como eles fizeram isso. Porque aqui você tem o código fonte da aplicação e tem também algumas informações de como eles estão buscando essa informação em tempo real. E para quem quer trabalhar com Data Science, Big Data, isso aqui é muito legal, porque você vê como buscar a informação, como tratar a informação e depois mostrar ela ali na tela do seu usuário ou na tela aí mesmo da sua empresa, caso sejam informações internas que você precisa criar. Ou trabalhar, na verdade. Mas o legal mesmo de aprender aqui é como eles estão buscando essas informações e como eles estão mostrando graficamente para o usuário. Eu acho que isso aqui é bem legal e merece ser estudado, independente da informação ali ser terrível, mas tem que tirar algo bom de todas, de tudo. Então a gente tem que ver aqui que é algo interessante para a gente poder estudar. Essa é outra aplicação que também demonstra tudo em gráfico. Você consegue ver onde estão as pessoas contaminadas, como está avançando isso, mas eu quis trazer mesmo esta aplicação porque ela é feita em R. É uma linguagem relativamente nova, é uma novidade para as pessoas que trabalham na área de Big Data, Data Science, e ela está sendo muito utilizada junto com Python e Go, GoLang lá do Google. Então eu achei legal trazer ela aqui também. Apesar dela ser bem simples, ela tem algumas coisas bem interessantes. E aqui nela rodando, olha só que legal. É uma dashboard padrão, inclusive é um template desses que você encontra por aí, de Bootstrap, enfim. Você encontra um template parecido desse, mas olha só que interessante. Ela mostra, cada pontinho vermelhinho desse é onde tem alguém contaminado. E ela te dá um gráfico aqui e ainda busca estas informações em diversas fontes para mostrar na tela em tempo real. Então eu achei que é bem legal, apesar de simples, é uma coisa bem avançada de ser feita e está usando uma linguagem aí que é relativamente nova, principalmente aqui no Brasil. Tem poucas pessoas estudando, tem poucos profissionais ainda qualificados nessa linguagem. Então eu achei bacana trazer e é mais uma forma de você aprender algo novo e tirar algo bom de toda essa maluquice que está acontecendo. Essa aqui já é uma aplicação um pouquinho diferente porque ela é um bot que se conecta lá no Twitter e fica postando, fica tweetando. Cada vez que sai algo novo sobre o coronavírus ou sobre o Covid-19, ele posta lá no perfil no Twitter e vai falando o que está acontecendo. E mais uma vez, foi construído, foi desenvolvido em Python, uma das melhores linguagens aí para quem trabalha com Big Data e Data Science. Então aqui tem todas as informações no repositório de como você pode estudar o código e principalmente de como você pode utilizar isso aí na sua realidade, dentro da sua empresa, dentro da sua faculdade, colégio, enfim, aonde você está precisando de algo parecido com isso. E lá no Twitter, ela rodando, olha só, é um perfil e sempre que sai alguma coisa, ele vai postando aqui a informação sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, que está sendo divulgado na imprensa ou nas fontes que o código está indo lá buscar para trazer em tempo real aqui no Twitter. Então é bem legal também, é um jeito de você ver como criar um botzinho, como você cria um robozinho que busca as informações e joga aonde você acha melhor. Nesse caso foi no Twitter, mas se você quisesse colocar isso e jogar numa telinha aí, numa dashboard sua, em tempo real ali, atualizando o botinho, o bot lá, o robozinho, achou alguma coisa, ele já, puf, joga lá na tela, você também pode. E isso é possível porque as pessoas que criaram este programa, esta aplicação, disponibilizaram o código para a comunidade. Por isso que essa comunidade de código aberto é essencial, ainda mais em momentos de crise como esse que a gente está vivendo. Então, é bem legal, é um botzinho que vai lá, fica testando, fica procurando informação, fica jogando no Twitter e parece simples, mas deu um trabalho bem grande para o programador. Então, é legal que você veja e que estude o código dele, até compartilhe com outras pessoas para o trabalho dessa pessoa ser conhecida e reconhecida aí no mundo todo onde essa informação é importante. Olha aí, Teca, até mesmo nos momentos de crise, nos momentos que parecem que as coisas estão acabando, estão derretendo em volta da gente, é possível levantar a cabeça, sair ali do sofá, da cama e aprender algo novo. Então, aqui eu quis só trazer esse conteúdo que é atual e demonstrar para vocês e mostrar para vocês que é possível a gente aprender e sempre melhorar a nossa vida pessoal e até profissional e também de quem está à nossa volta. Porque a educação, entender como funcionam as coisas é essencial para uma vida boa, para uma vida saudável. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, porque é uma informação que é legal, que chegue na maior quantidade de pessoas possíveis. E, claro, assina o canal do TechZoo e clica no sininho, porque vai ter muita novidade em breve aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!